Olá, hoje vamos comparar dois alimentos preparados com ingredientes muito semelhantes, mas com textura e sabor muito diferentes, o pão e o bolo. Para isso, além de preparar uma receita de cada um, vou explicar as reações químico-físicas envolvidas no processo. Vamos começar com a receita do pão. Para a receita, você vai precisar de 750 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de chá de sal, 1 tablete de fermento misturado com 1 colher de chá de açúcar, 30 gramas de manteiga e aproximadamente 500 ml de água. Comece incorporando o sal à farinha de trigo e misturando bem os ingredientes. Em um recipiente à parte, adicione um pouco de água ao fermento biológico com o açúcar e misture para formar uma pasta. Adicione a manteiga e a pasta com fermento, a tigela com farinha e sal e um pouco da água e misture até formar uma massa homogênea. Vá adicionando a água pouco a pouco, até que seja possível trabalhar a massa com a mão. O passo seguinte é muito importante, a sova. Sovar é importante no caso do pão porque é esse constante movimento que garante que as proteínas presentes na farinha formem uma rede bastante resistente e elástica chamada glúten. O glúten garante a consistência típica, bastante aerada do pão, pois permite que a expansão das bolhas de gás carbônico, geradas pela saltofermento, se dê. A formação do glúten pode ser percebida durante a sova, pois com ela obtém-se uma consistência mais dura e a massa vai se tornando cada vez menos pegajosa. Você deve sovar a massa por aproximadamente 20 minutos, até que ela fique bastante lisa. Depois disso, coloque em uma tigela, cubra com filme plástico e deixe-a descansar em um local morno até que dobre de volume. O crescimento da massa é consequência da liberação de gás carbônico pela levedura, que é um fungo que libera o gás metabolizando o açúcar. Por esse motivo, é adicionado um pouco de açúcar à massa juntamente com o fermento. No ambiente seco, esse fungo não realiza atividade metabólica. No entanto, a presença d'água morna na massa faz com que quase imediatamente ele volte à sua atividade normal. O fermento biológico tem um gosto característico que contribui para o gosto típico do pão. Depois de aproximadamente uma hora, a massa estará do tamanho desejado. Assim, é só retirá-la da tigela e colocá-la novamente na superfície de sova e dar alguns soquinhos, sovando ligeiramente. Isso permite a obtenção de mais e menores bolhas de gás, que crescerão aos poucos com a ação do fermento. Depois disso, colocamos a massa na forma onde assará e deixaremos que ela dobre de tamanho novamente. É importante lembrar que, enquanto a massa cresce pela segunda vez, é preciso ligar o forno e deixar que ele pré-aqueça a uma temperatura de aproximadamente 180 graus. Depois de crescer pela segunda vez, a massa deve ser colocada no forno e deve ficar lá por aproximadamente 45 minutos. O cozimento do pão se dá em três fases. Na primeira delas, com o aquecimento, a massa se torna mais líquida. As bolhas de gás aumentam e o pão cresce. Na segunda, o crescimento para, pois as paredes das bolhas endurecem devido à gelificação do amido, o que impede a expansão das bolhas de gás. Por esse motivo, a pressão do gás abre algumas bolhas, formando uma rede de furinhos conectados entre si, como em uma esponja. Na etapa final, o centro do pão perde a sua umidade e é principalmente nessa fase que se dá a reação de mailarge, que ocorre entre uma proteína e um carboidrato, resultando em um produto com sabor e odor característicos, nesse caso, o gosto e cheiro de pão, e levam a escurecimento da massa, que se torna mais amarronzada. Além disso, é essa reação que forma a casca mais resistente do pão. Faremos agora uma receita de bolo, para verificarmos as semelhanças e diferenças com o pão. Para essa receita, você vai precisar de 100 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga sem sal, 15 ml de leite, 1 colher de chá de fermento em pó, 2 ovos e 100 gramas de farinha de trigo com baixo teor proteico. Comece adicionando o açúcar, a farinha e o fermento químico a uma tigela e misturando com uma colher de pau, até formar uma mistura homogênea. Coloque a mistura de ingredientes secos na tigela da batedeira, juntamente com a manteiga e bata até formar uma mistura homogênea. Antes de adicionar os ovos à massa, bata-os com o batedor, até que adquiram uma coloração esbranquiçada. Isso evita que a massa fique com o gosto indesejado de ovo. Adicione os ovos batidos à tigela da batedeira e bata com a batedeira elétrica, até que se obtenha uma mistura homogênea. Raspe ocasionalmente as laterais da tigela da batedeira para garantir que toda a mistura esteja homogênea. Por fim, adicionaremos o leite. É necessário garantir que a mistura não fique nem muito líquida, nem muito espessa, pois caso ela fique líquida demais, as bolhas de gás escaparão muito facilmente e o bolo não crescerá. E caso ela seja espessa demais, as bolhas não conseguirão se expandir com facilidade. Em bolos, não se deseja a formação de glúten. Já que ela pode dificultar a obtenção de um bolo que derreta na boca. Para isso, evitamos bater excessivamente a massa do bolo, para que a rede proteica não se forme. Outras medidas que podem ser tomadas para que isso não aconteça são usar farinhas com baixo teor proteico e adicionar mais açúcar e gorduras, que também dificultam a formação do glúten. Diferentemente dos pães, bolos não precisam de um tempo para crescerem fora do forno. Pelo contrário, não se pode deixar a massa após pronta muito tempo fora dele. Se isso acontecer, o gás produzido pelo fermento escapará da massa e não se obterá a consistência espanjosa ou o crescimento do bolo. No caso dos bolos, não se usa o fermento biológico, e sim o fermento químico. No pó de fermentos químicos industrializados, encontramos bicarbonato de sódio e um sal ácido, como o sal tartárico, que em meio aquoso se neutralizam, formando um sal e liberando o gás carbônico. Assim que terminamos de misturar a massa, untamos uma assadeira e colocamos a massa dentro dela. Colocamos então o bolo no forno e deixamos que ele asse por 20 minutos. O bolo, assim como o pão, passa por três etapas enquanto assa. A primeira delas é a expansão. Esse fenômeno físico se dá, pois com o aumento da temperatura, as partículas de gás produzidas pelo fermento se agitam mais, o que leva a uma expansão das bolhas na massa. A segunda é a coagulação. Esse fenômeno leva a um endurecimento da massa, principalmente devido à coagulação das proteínas do ovo e da gelificação do amido, presente no açúcar e na farinha. Na terceira etapa, se dão as reações de escurecimento, como a reação de Maillard, que levam a uma intensificação do gosto e do cheiro do bolo. É normal que nessa última fase o bolo reduza um pouco o seu tamanho. Na realidade, isso é um bom indício de que ele está ficando pronto. Para garantir que o bolo está pronto, é só esfetar um palito ou uma faca nele e ver se ele sai sem nenhum fragmento de massa. Se isso acontecer, o bolo está pronto. Batendo uma receita de pão e outra de bolo, pudemos perceber que as principais diferenças entre esses dois alimentos são, considerando a fermentação, no caso do pão, usamos o fermento biológico e no caso do bolo, o fermento químico. Considerando a formação do glúten, no caso do pão, queremos que ela ocorra. Para isso, sovamos a massa, evitamos esfregar a manteiga na farinha, usamos pouco açúcar e procuramos usar farinhas com alto teor proteico. No caso do bolo, não queremos a formação do glúten. Para evitá-la, esfregamos a manteiga na farinha, ao batermos a massa com a batedeira, usamos uma quantidade de açúcar mais próxima de farinha e procuramos por farinhas de baixo teor proteico. Considerando o crescimento, no caso do pão, ele se dá anteriormente ao cozimento, no caso do bolo, durante o cozimento, o que é explicado pelos momentos de atuação de cada um dos fermentos. Por fim, considerando as reações químicas mais importantes envolvidas nos processos, podemos dizer que em ambos os casos, as relações de mailar e gerificação de amido são muito importantes para a obtenção de consistência, sabor e cheiro de cada um dos alimentos. Outras reações muito importantes são as relacionadas à fermentação. No caso do pão, a fermentação pelas bactérias. E no caso do bolo, a neutralização entre os componentes do fermento químico. Música 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 Música